Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, estamos começando mais um vídeo aqui Sem exatamente... 6h30 da manhã, eu acho 6h30 da manhã Enfim, é isso mesmo, ó, é 6h47 da manhã E eu deixei... Eu deixei, mano, mas foi ligado, foi bluetooth a noite inteira Mas enfim, já deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral Se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever aí Que vai ajudar a base de canal a crescer E é nóis, eu tô dormindo, mas eu tô me trocando Porque eu tô indo pro cerveço e é isso, beleza? Enfim, galera, como que vai ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser um dia meu inteiro, 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 inteiro Geralmente eu fiz divididos por partes, mas dessa vez vai ser um vídeo inteiro, tá? Não vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 10, parte 1000, tá bom? Então, tipo, vai ser um vídeo completasso pra vocês E eu vou terminar de me trocar, senão eu vou jogar atrasado, vai dar ruim, vai dar bosta E enfim, eu vou gravando minha rotina pra vocês, beleza? Vai ter algumas coisinhas que vai ser só uns tecos Porque, tipo, não vai ser todo lugar que eu vou poder gravar, tá bom? Então, me ajuda aí Compartilha muito esse vídeo, tá? E desculpei minha cara de sono Porque eu tô com sono, né? Porque não dá, né? Mas enfim É... Eu tô viajando já Enfim, olha o estado do meu cabelo Olha o estado do meu cabelo Enfim, é... Enfim, galera, eu vou terminar de me trocar, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo É... Eu decidi gravar do nada, vocês não estão entendendo Mas enfim É... É isso, mano Eu cansei de ficar falando assim que nem um otário Eu vou escovar meus dentes Maravilhosamente E daqui a pouquinho eu volto com vocês Falou, valeu e é nóis Galera, é o seguinte Já tô pronto aqui, já... Eu acho... Mentira, eu tenho que passar alguma coisa no cabelo Um gel, né? Enfim Eu vou passar um gel aqui rapidão E daqui a pouco a gente vai... Já vai ser Para aí Vou parar de falar igual um retardado Meu Deus Eu vou passar um gel aqui no cabelo Eu acho que agora Mentira, eu não vou passar não Porque eu vou colocar o fone e vai ficar todo cagado É... Mas enfim Já tô pronto o meu vestimento aqui Todo o pato, todo o menino sexy E... Eu só vou pegar minha bolsa que tá aqui atrás Colocar o celular pra carregar Já tá carregado, na verdade, né? Mas... Enfim Eu vou... Ah! Não sai, saco Droga, diabo Como é que eu tô falando? Tá complicado a situação Tá complicado É difícil gravar com uma action cam Eu acho que é fácil Vocês acham que é fácil? Não é não Não é não Não é não Enfim Tô com a minha bolsa Nossa, hoje eu vou pegar minha bolsa nova Galera, que eu comprei Vocês vão ver Nossa, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ver minha bolsa Nova Mas enfim Eu vou estar com uma bolsa dentro de outra bolsa Olha a loja Mas enfim Eu acho que tá na hora da gente ir embora Bora É na sola da bota É na sola da mão Eu não sei qual é a música Então fica assim tão Meu Deus do céu E agora Eu encontrei dinheiro Eu vou comprar um café pra mim Enquanto eu vou por serviço A few moments later É grande Eu pensei em comprar tipo por artificial também pra fazer aquele negócio lá da moldura que eu te mostrei Uns 45 pau Não Tipo até que é o arredinho Caralho, 45 reais Mas tem as soltas Ah, entendi E aí galera Que suave Nossa, eu tô o maior suadão Hoje não é sábado não Aqui tem uma São Flamingo Mas o que tem a ver com É tropicão É tropicão Eu não Eu não quero nem ter filha Vai colocar na minha porta Eu não sei Eu não sei O que a gente tá fazendo A gente tá fazendo É verdade Mas já é de nascença A gente já é de nascença Galera Acho que aqui a gente encontra alguma coisa Mas compra um bobo desse Tá ligado Coloca lá Tipo eu acredito que a gente não podia voltar no quarto Tipo, nossa, você acorda e tem um lindo peixe Tem E uma Vitória Régia É isso aqui que chama Vitória Régia? Nossa, o baludinho Tá parecendo uma barata Eu estou brincando no peixe Ou lindas rodas Nossa, bem casa de voz Olha, é 3D 5D 5D, né? Nem 3D Pesado Não tem que ficar com as suas filhas Galera, pra quem não sabe Eu tenho 5 filhos Um é adotado E uma mulher com cara de psicopata E uma mulher branca Que parece uma psicopata Nossa, dá uma liga aqui, galera Tô com medo Stefan, acho que aqui a gente não vai encontrar Mas você quer pra ele escrever, ó? Segundo que você não manda Você é muito mancada, na moral É complicado, galera Isso aqui não dá nem meu vale, Stefan Dá sim, ó Porque tem vários, ó Ah, pesado Deve dar mais que meu salário, então Dá mais que muito Nossa, bem sério Falou realidade aqui Galera, a Stephanie me vê como um banco Ela fica me explorando Ela me abusa Que legal pra você levar um bifé de furia Miga, eu adorei Ô, mano, esses baratos Ah, não Eu achei que era 9 reais Que isso? Eu não passava nele Com um copo ou um carnaval? Eu não vou levar a garrafa Nossa, senhora Não, se eu for levar uma garrafa Ou um copo Eu quero a alcinha Como a Rafa disse Mas só que em vez de ser na garrafa Vai ter que ser no... Ô, calma Invertir os bagulhos Eu entendi Você entendeu, né? Eu vou comprar você Precisa da gente não perder você Também, pode ser Eu vou comprar aquele chapéu de camponês, tá ligado? Vou ficando dando que nem o retardado Chapéu de camponês? É, aqueles de corta-cana Conceição Uma sereia Sem problema, Stephanie Stephanie, vamos pra outro lugar, Stephanie Tá sem graça aqui, galera Galera, pra quem não sabe Tipo, a gente tá vendo fantasia Fantasia pra quê? Decorações Para a festa Tá vendo, né, galera? Eu sofro bullying com ela Hungry bird Tá aqui, ô idiota Ah, não Eu vi um negócio branco Olha, Léo Uau, é coqueteleira, viado Ah, isso daí é bom Vou passar sem fita Ou ele dá pra guardar bolacha Bolacha Tá louco, borracha Não, não Não vou colocar nada aqui, não Nossa Dá pra uns vídeos aqui Olha, ó, dá pra gente fazer Legal pra brincar com os alunos, ó Quem sou eu? Eu tava pensando em um banco imobiliário, tá ligado? Você não sabe jogar banco imobiliário? Nossa, Stephanie Que infância que você não teve? Olho na águia Olhos de águia O que seria? O jogo pegada-górdio? Não, a gente não quer A gente quer coisa aqui de ser Xadrez, não Tá bem, muito difícil Mas eu tô no negócio É, exatamente É a realidade Não, mas tá vendo é legal, não O que é? O que é? Princês encantada de Lego Olha que legal As meninas pira Mano, não tem nenhum aqui, velho Nenhum, galera É tipo banco imobiliário versão chuleira Exatamente Galera, daqui a pouco eu volto com vocês Galera, é o seguinte, ó Cheguei em casa já Já tô no serviço Vocês viram aí Stephanie, M1 e tal Enfim Eu ia gravar uns takes pra vocês Mas eu não gravei Que eu acabei esquecendo a câmera, tá? É, então eu acabei esquecendo Mas enfim Eu vou sair agora Tá chovendo Eu vou encontrar com a minha Ou... Minha outra amiga É a amiga, tá galera? Não é namorada Beleza? É... A gente vai sair A gente vai comer um pastelzinho da hora Hoje de noite Pra a gente se descontrair um pouquinho Beleza? Então daqui a pouquinho Eu volto aí com vocês, tá bom? Pra mostrar aí Tipo, eu zoando ela e tal Só pra gente ir comendo lá Tudo certinho Pro vlog ficar bem interessante, né? Porque essa vida de Leonardo é assim Ahn... Mas enfim Talvez depois eu vá lá na casa do Italac Ele vai sair com a namorada dele, Calu E... Eu não sei se a gente vai gravar alguma coisa hoje Mas eu preciso gravar alguma coisa pra vocês Pro dia seguinte E eu já tenho um vídeo top Mas é um vídeo bem diferente Vai ser um vídeo com nargas Então já deixem aí nos comentários Se vocês vão achar do próximo vídeo, beleza? Eu não vou contar o que que é, tá bom? Porque senão eu vou dar spoiler aí Não vai ter graça Aí vocês nem vão querer ver Mas enfim Vai ter narguilho Vai ter entre eu e ele lá Um negócio bem massa Que eu tô planejando aí faz tempo, beleza? Daqui a pouco meu Uberzinho está chegando E ó O senhor Italac Deve estar me enchendo o saco É... Com certeza Mas enfim É... Meu Uber tá chegando aqui já, tá bom? E... Daqui a pouquinho eu volto com vocês, beleza? Um beijo Abraço Valeu Falou É nóis E minha casa tá uma zona, galera Uma zona Vocês não tem ideia Mas tá... Tá legal Tá legal Beijos Fui! Galera, é o seguinte ó Vocês foram no Uber aqui Tá mó chuva, mano Mó chuva E o Uber passou pela rua de cima Vocês acreditam? Mas enfim É... Pelo menos já chegou A chuva tá parando de pouquinho em pouquinho E... Menos mal Vamos ver onde o senhor Uber está Caraca, mano Saudades do Uber É, ele tá dando a volta aqui, galera Na moral Ainda bem Enfim Quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês, certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas edição é tudo, né? Ai! E eu tô com uma sacola do meu amigo aqui Que tá pesada, pô Poxa Eu não que borracha Mas enfim Tá tudo aqui O importante é isso E você sabe onde que tá gravando e como? Pela luz que tem aqui Não Tipo, onde que eu tô mirando? Aí, filha É profissional, né? Galera Olha pra essa pessoa aqui Ela tem vergonha, gente Ela não pode ter vergonha Animal de peixe É você, ô cara É, vai pegar o... Clínico Shopping Taboão Vai lá Vai pegar pertinho pra casa Ó, vai Galera Ela não veio que um pastel Esse pode Não tem problema Grande pra caralho Não é grande Não Grande é essa sua testa aí de ganja Vem cá Olha o tamanho das espinhas, galera É, eu uso Nossa, como pode? Como pode? Vai lá, dá sinal pro seu ano Paga 5,45 Passa o bem lá É, passa o bem lá, mano O mundo é insano, galera O mundo é insano Gente, eu vou parar de gravar essa testuda aqui Olha, dá uma circunferência aqui, ó No mundo terrestre Porque ela tem vergonha, tá? Ai, a minha pescota Ai, a minha pescota Eu tô morrendo com a pessoa só Ai, a minha pescota A minha pescota Ai, que é Eu tô morrendo com a pessoa só Ai, isso Legenda por Sônia Ruberti